Já estamos de volta agora com a sua participação aqui no Gazeta News. É o Gazap que hoje vem da zona leste da capital. O nosso telespectador Davi Inácio Pereira denuncia um serviço que, segundo ele, foi mal feito por parte da Prefeitura ali no Jardim Camargo Novo, na região do Itaim Paulista. Estou mostrando aqui a situação que dá essa valeta aqui. A Prefeitura veio aqui e fizeram um asfalto de qualquer jeito aqui. Olha a situação que está. Passa aqui os carros que vão entrar aqui. Às vezes, quando vem carro lá vindo da outra parte, atrapalha um pouquinho o trânsito. Entendeu? Então, está horrível isso aqui. E aí, perto da sua casa, também tem obra pública parada, incompleta ou mal feita? Grave a sua denúncia e mande para a gente que a gente cobra as autoridades. O número é 11991616121. Qualquer dúvida, entre no nosso site. Só não se esqueça de fazer o vídeo com o celular deitado na horizontal. Participe! Olha, de acordo com a Prefeitura Regional do Itaim Paulista, uma equipe foi hoje ao local e constatou o problema. Por isso, segundo a Regional, o serviço vai ser realizado em breve. E aí, vamos lá!